E é os homens que valorizam a mulher. Na pauta dos trabalhos, quatro eixos fundamentais que devem ser observados na construção dessas políticas. Saúde, educação, assistência social e enfrentamento a todas as formas de violência contra as mulheres. É pra gente tirar propostas, né, pra estar trabalhando, levando junto as nossas autoridades para que venha a trabalhar e colocar em prática e para defender as mulheres que hoje são vitimadas de todas as formas. O evento reuniu representantes de diversos movimentos sociais pelos direitos das mulheres. Entre elas, o discurso é unânime. Todas as áreas em debate vêm sendo negligenciadas pelos poderes públicos. Estamos num descenso de investimentos em políticas públicas, sociais e setoriais. É fundamental que esses espaços deem essa condição. Porque o que não tem visibilidade não merece políticas públicas. Então estamos dando visibilidade à questão. Mas quando o assunto é o enfrentamento à violência contra a mulher, os números mostram um cenário alarmante. Dados da Delegacia da Mulher de Cuiabá revelam que em 2017 foram instaurados aproximadamente 3 mil inquéritos para investigar casos de violência. Além disso, foram concedidas mais de 1.600 medidas protetivas. Em todo o estado, 75 mulheres perderam a vida no ano passado em casos de feminicídio. O que significa que foram mortas por serem mulheres. Nós ainda temos aquelas mulheres que fazem a denúncia e não decidem representar. Então nós acreditamos sim, houve um aumento na incidência, no número de casos. Mas também existe gradativamente esse conhecimento por parte da população. Na medida em que a mídia tem falado, na medida em que nós também temos fomentado palestras. Essa educação nas escolas, né? Explicando para a vítima que ela precisa, além de registrar o boletim de ocorrência, ela precisa ser ouvida, ela precisa representar. Então na medida em que ela toma esse conhecimento, ela tem buscado mais os trabalhos da Delegacia da Mulher. A criação de instrumentos para garantir os direitos dessa parcela da população, em âmbito municipal, está prevista no Plano Nacional de Políticas para Mulheres. Na capital, já existem iniciativas nesse sentido, mas ainda é preciso avançar em relação ao tema. Mesmo que de forma isolada, nós temos atendido as mulheres. Agora é interessante ter uma política pública voltada para isso, até porque hoje todas as representatividades estão sendo baseadas acima de uma lei nacional. Por isso, esse evento tem o objetivo de subsidiar a elaboração do Plano Municipal de Política para Mulheres, que a gente indica para que os outros municípios o façam também. E aí tem que haver uma articulação entre os vários entes, com as responsabilidades e competências de cada um, para que articuladamente essas políticas funcionem.